A poucas semanas da primeira volta das eleições presidenciais, a polícia francesa deteve três alegados radicais islâmicos na cidade de Roubaix, próximo da fronteira com a Bélgica. A mega-operação, desenvolvida desde a madrugada desta quarta-feira, culminou com a detenção de pelo menos outros sete indivíduos em vários bairros de Marseille, Carpentras, Valence, Pau e Lotte-Garonne, no sul do país. Ontem, Nicolas Sarkozy, que se recandidata às presidenciais, tinha anunciado novas operações para as próximas semanas. A iniciativa acontece menos de cinco dias depois da interpelação a vários elementos do grupo salafista Forsan Aliza, Cavaleiros do Orgulho, na sexta-feira passada. Treze pessoas enfrentam acusações de terrorismo. A segurança interna parece ter saltado para a agenda política. O chefe de Estado francês prometeu tolerância zero e a expulsão de todos os estrangeiros que usem discursos de ódio. Os receios do islamismo radical ganharam força depois dos atentados na região de Toulouse, onde morreram sete pessoas.